Esse é meu rio Muitos pediram a reprise dessa matéria E um... Eu sei quem é, não vou dizer Pedro Bial com Cida Moraes Esse é meu rio Cida Moraes invadindo hoje Pedro Bial Hoje quem vai fazer o Big Brother com ele sou eu Com certeza Primeiro eu tô muito emocionada porque Tô muito feliz de poder Tá tete a tete com você Muito mais do que imagina Você ainda toma leite no Pires? Sempre que você mandar Cida O que você disser eu faço Bom, falar de Arthur da Távola Eu acho que é falar de tanta coisa Eu acho que você é melhor do que ninguém Pode definir pra gente Quem foi? Em 2008 Ele nos deixou, mas ele deixou Um legado de coisas inéditas Pra gente poder degustar agora Depois da morte dele, né? Ele era um agregador, tanto que você vê Cinco anos depois da morte dele, quanta gente bacana Quanta gente lhe reúne E a partir Em torno de uma ideia bonita Que são poemas inéditos Que ele deixou Pra Pra posteridade Tem vários Arthur da Távola Paulo Alberto Monteiro de Barros Há vários, né? Pra nós que trabalhamos com televisão Assim, ele foi um sujeito que Inspirou Explicou Reconheceu Coisas na televisão No nosso fazer Na televisão Que nem mesmo a gente Se dava conta Ele deu uma nobreza Ao veículo e ao trabalho Ele reconheceu E reconhecendo Atribuiu E deu uma beleza Ao trabalho Que pra muitos Ainda era Televisão Aquela coisa Não, eu não assisto Às vezes quando eu passo Pelo quarto de empregado Eu dou uma olhadinha Ele pegou isso E levou pro caderno de cultura E deu O devido A devida dimensão E quebrou Esse elitismo O bobo E assim A televisão brasileira Floresceu Com um super cronista Pra Pra registrar Esse florescimento Isso foi só Uma das coisas Que o Arthur da Tábua Feito Dizendo só porque Esse tal É o mais próximo da gente Mas Um político Brilhante Grande Muito atuante Um grande pai Um grande amigo Uma figuraça Tá vivo, né? Tá vivo É o tipo daquelas pessoas Que não, embora nunca Eu acho que Como eu sou espiritualista Eu não acredito que Eu não acredito que A gente trabalhe nesse mundo aqui Pum Suma Eu não acredito nisso Tá? Agora mudando um pouco O rumo da nossa prosa Né? Como já dizia Bial Bial por Bial Quem é você Bial? Não tenho a menor ideia Não Essa é muito difícil Sou nada não Eu sou o que eu Quero O que eu desejo Ser assim Alguma coisa Trabalho Qual o teu maior desafio Com você mesmo? Que essa pergunta é difícil O meu Eu sou muito Eu sou muito disciplinado Eu sou disciplinado demais Internamente E indisciplinado demais Externamente Então O meu desafio É me disciplinar A minha mesa está Minimamente Arrumada E a minha cabeça Mais bagunçada Bagunçar a cabeça E arrumar a mesa Esse é o maior desafio E de onde que surgiu a ideia De montar esse programa Na Moral Que eu adorei Eu já vi Eu queria ser convidado Um dia quem sabe Eu queria estar de telespectador Eu não queria nem fazer parte Eu queria ver Como é que funciona Esse programa Porque eu acho Super atual Eu acho bacana Você ter Condição de botar As pessoas E as pessoas poderem responder Independente de serem conhecidos Ou não É Tinha um tempo Você sabe muito bem Que o Big Brother Foi muito importante Na minha vida Na sua vida De todos Que passaram por lá Eu tinha uma carreira De jornalista Já de décadas E o Big Brother Deu uma sacudida No jornalista Abriu a minha estrada Para o Para o entretenimento Também Aí eu queria juntar As duas As duas coisas Os dois lados Da estrada O entretenimento O apresentador No sentido mais convencional E a minha bagagem De jornalista E eu acho que Na moral A gente conseguiu Fazer isso É um programa De diversão Mas que trata De temas Que em geral São considerados De interesse jornalístico Então É E também Um reconhecimento Buscando Porque a gente Tem que ficar Adivinhando Não adianta A pesquisa Tem um certo Buscar adivinhar O que o público Quer ou precisa Ou deseja E eu acho Que o Brasil É há muito tempo Um país Muito ligado Obcecado Em saber Quais são Os seus valores Que valores Que a gente quer Nós brasileiros Todas as classes Que valores Que nós damos Estão na nossa prioridade Teve muitos anos Que as pessoas Estavam falando Da ética 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 Sem saber Se quer O que era ética Então eu falei Na moral Moral é mais É mais perto da gente É mais popular Posso fazer Não posso Está certo Está errado O que é legal O que não é legal O que é justo O que é injusto O que é moral O que é imoral Não querendo chegar A nenhuma conclusão Definitiva Mas só conversando Sobre isso Já é muito enriquecedor Para todo mundo Bom, eu só tenho Que agradecer Essa entrevista E dizer para você Que eu sou sua fã Eu que agradeço E serei seu eterno Eterno fã também Parabéns Fica com a gente Gente carioca Invadindo sua casa